Vou deixar um currículo dele aqui na Concrecom A Concrecom sempre está contratando motorista Então vou deixar aqui Vou parar aqui Rapidão Então liguei aqui o alerta Então vamos aí Tomara que dê a sorte para ele Então eu vim aqui deixar aqui E o menino falou que é melhor você levar na central mesmo Porque nem chega lá Opa Aí os meninos me instruiu A levar teu currículo lá mesmo Tem que levar lá na central mesmo Porque daqui vai para lá Então é o seguinte Por isso que eu sempre falo Que Tem gente que está trabalhando Aí fica reclamando Não é o caso de Tem uns casos a parte aí Não é o caso Do Rony Eu só falo assim para a galera Que as vezes está atrapalhando E está reclamando do Do Serviço Acho o serviço isso Aquilo É o seguinte pessoal É o que acontece Você está cansado de trabalhar Pois continue trabalhando Porque é o seguinte Você tem que pensar uma coisa Tem muita gente aí Que está cansado de procurar trabalho Então é bom você dar valor aí O teu trabalho aí O teu emprego aí O teu serviço Porque as coisas estão difíceis E é o trabalho que se torna o homem digno Da Da própria sociedade Porque Como diz um trecho Da música do Fábio Que o homem sem trabalho É um homem sem honra E sem a honra Do homem sem honra Ele já viu Então estamos aqui No Poder F Eu vou ver Se eu deixo um currículo dele Lá na Uma tacadista estrela Não